Fala na ação americana, neste domingo estamos apresentando o atacante Carlson Carlson, que seja uma trajetória de muito certo com a sua camisa e muito bem-vindo Você se sente realizado por poder voltar a jogar na Minas Gerais e atuar pela América? Fala na ação americana, é um prazer imenso estar vestido, vestido esse manto sagrado aqui De tantas histórias, é com certeza, é um prazer imenso estar jogando na América É um clube vitorioso, de tantas conquistas e glórias Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, o meu máximo, para que possamos conquistar os objetivos traçados Você chega com o aval do técnico Lisca, que vão trabalhar juntos após dois anos Como você chega ao clube? É, então, sem dúvida, é um grande treinador, todos nós já sabemos disso É uma honra de voltar a trabalhar com o professor Lisca É um treinador muito inteligente, mas eu creio que eu vou ter que buscar meu espaço Tem muitos jogadores aqui de alta qualidade Não é porque o treinador Lisca pediu a minha contratação que eu tenho vago garantido no time de misturar Pelo contrário, vou ter que me dedicar ainda mais, vou ter que correr ainda mais Vou ter que mostrar meu futebol ainda mais para que eu possa conquistar o meu espaço na equipe Respetando a todos os atletas que aqui já estão, que é de muita qualidade Mas eu vou buscar meu espaço com muita humildade Sem passar por cima de ninguém E se Deus quiser, junto com o grupo, conquistar os nossos objetivos Você teve uma lesão séria e perdeu a temporada passada Já está totalmente recuperado? Se precisar, consegue atuar os 90 minutos? Com certeza foi um ano difícil da lesão cruzada Eu acho que é a pior lesão que um atleta pode ter Eu não tenho muito histórico de lesão Então, infelizmente, essa lesão me abalou, mexeu comigo Fiquei seis meses praticamente sem jogar Isso aí para um atleta é horrível Mas com o apoio dos meus familiares, das minhas filhas Deus me capacitando, me ajudando E graças a Deus estou curado A cirurgia foi um sucesso Agora estou pronto Agora estou na mão do professor Estou trabalhando, buscando a minha oportunidade Merecer também, fazer por merecer E estou, sim, bem recuperado, graças a Deus Para poder dar muitas alegrias à nação americana O time conquistou apenas um ponto de seis disputados em casa Isso coloca a pressão para buscar os três pontos nessa segunda? Quando a gente veste camisa grande, sim, no futebol brasileiro Como é do Amélio A pressão é sempre grande, né, cara? Para os três pontos Infelizmente, o resultado não foi tão bom assim, né? Mas tenho certeza que a equipe é boa É uma equipe muito talentosa Pode ter certeza que vamos buscar esse ponto aí Esses três pontos fora de casa aí Para a nação americana te conhecer melhor Como é o seu estilo de jogo? Onde você gosta de jogar? Então, sou um extremo Velocidade Gosto de partir para cima, do um contra um Mas também dependendo da ocasião Como o professor Lisca Ele é um treinador muito de estratégia De fazer muitas estratégias Então, eu posso também estar atuando em outras posições, né? Hoje em dia, o jogador que joga em várias posições Já sai na frente de alguns, né? Então, eu sou esse atleta polivalente Porque no meio ali eu faço várias posições ali Então, a torcida americana pode ter certeza que Empenho, determinação Comprometimento Quando eu estiver com essa camisa aqui Não vai faltar E para encerrar Quais são as suas expectativas Em mexer em camisa na América? Cara, expectativa muito grande Estou muito feliz mesmo Meus familiares estão felizes Está todo mundo feliz Então, a minha expectativa é a melhor possível Pode ter certeza que Vou dar meu melhor Como eu dei Como eu dou em todos os outros clubes Mas vou dar meu melhor, meu máximo Para que eu possa conquistar os objetivos aqui Que é o acesso Entre outros aí Objetivos Pode ter certeza que Estou muito feliz de investir Esse manto sagrado aqui